E atenção eleitores, viu gente? Atenção você que não votou no primeiro turno das eleições deste ano, tá? O prazo para a justificativa do voto encerra-se nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro. O eleitor que não conseguiu comparecer às urnas nas eleições deste ano, seja no primeiro ou no segundo turno, deve justificar a sua ausência em no máximo 60 dias a contar do dia da votação. Para aqueles que se ausentaram no dia 2 de outubro, tem até o dia 1º de dezembro para apresentar a justificativa. Já para quem faltou no dia 30 de outubro, tem até o dia 9 de janeiro de 2023. O prazo para fazer a justificativa pelo e-título é de até 60 dias após a eleição. Então obedece os prazos a partir da data da eleição. Então 60 dias para quem não votou no primeiro turno e 60 dias para quem não votou no segundo turno. Os eleitores que deixaram de ir nos dois turnos devem apresentar duas justificativas separadamente, respeitando o prazo de cada uma, como reforça a chefe do cartório eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães. Cada turno é considerada uma eleição. Então quem não votou lá no primeiro turno deve justificar a ausência do primeiro turno. E quem não votou no segundo turno deve justificar a ausência do segundo turno, obedecendo sempre esse prazo de 60 dias. Em Mato Grosso do Sul, dos 1.996.510 eleitores aptos a votar, 440.783 não compareceram no primeiro turno, o que representa 22% do total de eleitores. Já no segundo turno, a abstenção foi de 446.193, o que corresponde a 22,35% do eleitorado do Estado. Em Três Lagoas, no primeiro turno, 22.212 eleitores, o equivalente a 25,26%, não votaram no primeiro turno. No segundo turno, 21.677 eleitores, o equivalente a 24,64%, não compareceram às urnas. Para justificar o voto, o eleitor pode comparecer ao cartório eleitoral ou fazer a justificativa pelo aplicativo E-Título. Caso não faça a justificativa, terá que pagar uma multa no valor de R$ 3,51. A multa vem posterior ao prazo da justificativa. Então, não justificou no prazo de 60 dias, não há mais a possibilidade de fazer a justificativa, somente o pagamento da multa.